Continuação do Sermão da Montanha Quando Jesus desceu do Monte das Bem-Aventuranças, grandes multidões o seguiram. A continuação do Ministério de Jesus na cidade de Cafarnaum. Como nós, cristãos, devemos enfrentar as perseguições? Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre que eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixe seu joinha e seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza. Vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Já estudamos cinco capítulos. Todos os vídeos estão disponíveis aí no preliste. Novo Testamento capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. O capítulo 6 é dividido em duas partes. Vamos ver? Primeira parte vai do primeiro versículo até o versículo 18. Tema, continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração, jejum. A segunda parte vai do versículo 19 até o versículo 34, que é o último versículo deste capítulo, capítulo 6. Tema, o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Vamos para a leitura dos quatro primeiros versículos. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo para que a sua esmola fique em secreto e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Jesus está nos ensinando sobre a justiça. A justiça que era representada pela prática externa da religiosidade judaica E era dividida em três partes principais Esmolas, oração e jejum Ocorre que os religiosos da época de Jesus estavam praticando esta religiosidade externa Mas com o objetivo de ostentação E esta ostentação espiritual Jesus condena Diz que é pecado Infelizmente, isto ocorre ainda nos nossos dias A ostentação espiritual As pessoas praticam, muitas vezes, a religiosidade Ou seja, a prática da esmola Da oração, de jejum Para serem vistos pelos homens Para receberem elogios E este tipo de comportamento É condenado por Jesus Jesus chama Classifica como pecado Claro que nós não podemos generalizar Mas, como eu disse, infelizmente Este comportamento é visto nos nossos dias Nós, cristãos, temos o dever de colocar em prática A nossa religiosidade Ajudar as pessoas necessitadas Mas, precisamos tomar cuidado com a hipocrisia E o que é a hipocrisia? É quando a pessoa está fazendo aquilo Como se fosse um ator Só externamente Precisa partir do coração Da nossa alma É uma questão espiritual Daí não ser necessário Ficar fazendo em público Demonstrando Precisamos Exercer a nossa religiosidade De forma prática Para agradar a Deus E não aos homens Vamos continuar a leitura Do texto bíblico Do versículo 5 Até o versículo 15 E quando orarem Não sejam como os hipócritas Que gostam de orar em pé Nas sinagogas E nos cantos das praças Para serem vistos pelos outros Em verdade, lhes digo Que eles já receberam a sua recompensa Mas, ao orar Entre no seu quarto E, fechada a porta Olhe ao seu pai Que está em secreto E o seu pai Que vê em secreto Lhe dará recompensa E, orando Não usem Vãs repetições Como os gentios Porque eles pensam Que por muito falar Serão ouvidos Não sejam Portanto Como eles Porque o pai de vocês Sabe o que vocês precisam Antes mesmo De lhe pedirem Portanto Orem assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Também perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Porque Se perdoarem aos outros As ofensas deles Também o pai de vocês Que está no céu Perdoará vocês Se porém Não perdoarem aos outros As ofensas deles Também o pai de vocês Não perdoará As ofensas de vocês Jesus não está ensinando Que é pecado Orar em público O problema É quando o cristão Ora em público Só para chamar atenção Para receber algum tipo De glória humana E neste caso Ocorre a hipocrisia humana Ou seja O comportamento do cristão É como se fosse um ator É só a aparência Não é aquela pessoa Ela não está em comunhão Com Deus Portanto Jesus não condena A oração em público Ele condena o espetáculo Quando o cristão faz isto Para agradar os homens Agradar as pessoas Que estão ouvindo É isto que Jesus está nos ensinando Outro detalhe Jesus está nos ensinando Também que não adianta Ficar repetindo as palavras Como fazem aqueles que não conhecem a Deus Não Deus conhece o nosso pensamento E Jesus chama de vãs repetições Não é desta forma que o cristão deve orar Vamos analisar a oração que Jesus nos ensinou O Pai Nosso Primeiro santificado seja O teu nome O nome de Deus Isso significa que nós precisamos reconhecer Que o nosso Deus é santo É perfeito Isto que significa Santificado seja o teu nome Glorificado seja o teu nome Exaltado seja o teu nome Deus é santo E requer o nosso reconhecimento É isto que Jesus está nos ensinando Vem o teu reino É que nós estamos pedindo Que esta santidade Esta vida espiritual Seja abrangente na nossa vida Assim como o reino celestial É um reino santo, sagrado Nós estamos pedindo Para que Deus nos dê também A oração diz que nós devemos pedir Isso para as nossas vidas também E na continuação Assim na terra como no céu Ou seja, nós devemos De pedir para Deus Uma vida espiritual plena Para que possamos brilhar Para que possamos transmitir Esta vida espiritual Para as pessoas Para que as pessoas Olhem para nós E vejam realmente Que somos de Deus Que somos regenerados O pão nosso O pão nosso de cada dia Significa que nós precisamos Também pedir para Deus O nosso alimento físico Porque é Deus que supra As nossas necessidades espirituais E materiais também Pedir para que Deus Perdoe as nossas dívidas Os nossos pecados As nossas falhas Assim como nós perdoamos também Quem nos deve Nós precisamos sempre Perdoar Perdoar é muito importante Porque se eu não sei Perdoar o meu próximo Como que eu peço Para que Deus me perdoe O perdão faz parte Da nossa vida Precisamos sempre Perdoar Inclusive os nossos inimigos Também E pedir para que Deus Nos livre do mal Essa deve ser A nossa oração Nos livrar das tentações Das armadilhas Das ciladas Que o nosso adversário Sempre está colocando Na nossa frente Este deve ser O nosso pedido Para Deus Nesse mundo espiritual Nós dependemos Do poder de Deus Para sobrevivermos Para não cair em tentação E o poder e a glória Sempre será de Deus Amém Que significa Assim seja Olha que oração maravilhosa Esta oração Que Jesus nos ensinou Vamos ler mais três versículos Os 16, os 17 e os 18 Quando vocês jejuarem Não fique com aparência triste Como os hipócritas Porque desfiguram o rosto Afim de parecer aos outros Que estão jejuando Em verdade Eles digo Que eles já receberam A sua recompensa Mas você Quando jejuar Unja a cabeça E lave o rosto Afim de não parecer Aos outros Que você está jejuando E sim A seu pai Em secreto E o seu pai Que vê em secreto Lhe dará recompensa Veja que a prática Da religiosidade Não pode ser De forma hipócrita E o hipócrita Ele acha Como se fosse um ator É só aparência Mas não é aquela pessoa De fato Mas quando a pessoa É convertida Quando a pessoa Recebeu o Espírito Santo A pessoa tem o desejo De agradar a Deus Vem do Espírito Vem da alma Vem do interior Não é uma religiosidade Aparente Não Não pode ser desta forma Veja que os religiosos Da época Estavam vivendo Uma religiosidade Aparente Isto não agrada a Deus É isto o ensino Que Jesus está Nos transmitindo Vamos agora Para a segunda parte Que começa No versículo 19 E vai até O versículo 34 Tema O tesouro no céu O olho puro Os dois senhores A ansiosa solicitude Pela nossa vida Vamos ler Mais três versículos O 19 O 20 O 21 Não acumulem tesouros Sobre a terra Onde as traças E a ferrugem Corroem E onde ladrões Escavam E roubam Mas Ajuntem tesouros No céu Onde as traças E a ferrugem Não corroem E onde ladrões Não escavam Nem roubam Porque Onde estiver O seu tesouro Ali estará Também O seu coração Claro que Jesus Não está falando Que é pecado Ter bens Materiais Ser rico Lógico que Não é isto Que Jesus Está nos ensinando Jesus Está nos ensinando Que essa Não deve ser A nossa Preocupação Não deve tomar O primeiro lugar Em nossas vidas Não O que nós precisamos Primeiro É depositar A nossa confiança Em Deus É viver Uma vida Cristã De verdade É dar exemplo Bom testemunho Ajudar os mais Necessitados Orar Jejuar Ter comunhão Com Deus Este é o verdadeiro Tesouro Que o cristão Deve buscar Porque de fato Nós sabemos Que tudo Que nós Conquistamos Neste mundo De bens Materiais Ficam aqui Pode ser Roubado Pode ser Corruído E sabemos Que não é possível Levar nada Ao deixar Este corpo Veja o que Jesus disse No finalzinho Porque onde Estiver o seu tesouro Aí estará também O seu coração O nosso coração A nossa alma O nosso espírito Deve estar em comunhão Com Deus Devemos buscar Em primeiro lugar As coisas espirituais Porque as coisas Materiais São passageiras Este é o ensino De Jesus Vamos ler mais Dois versículos O 22 E o 23 Os olhos São a lâmpada Do corpo Se os seus olhos Forem bons Todo o seu corpo Será cheio de luz Se, porém Os seus olhos Forem maus Todo o seu corpo Estará em trevas Portanto Se a luz Que existe em você São trevas Que grandes trevas Serão Muito importante Este ensino Nós humanos Nós temos Virtudes E defeitos E defeitos Virtudes Porque nós somos Feitos A imagem Semelhança De Deus Mas temos Mas temos Defeitos Em função Da queda Em função Da culpa Herdada Que é o pecado Ele habita em nós Mas Quando passamos Pelo processo Da conversão Da regeneração Que é a obra Do Espírito Santo Em nossas vidas Nós passamos Nós passamos A olhar As virtudes Do nosso próximo E infelizmente Nós notamos Até no nosso meio No meio evangélico Pessoas Que só olham Defeitos No seu próximo E a pessoa Que só olha Defeitos No próximo É porque Ela Está em trevas Não é uma pessoa De fato Convertida Porque o cristão Quando olha Um outro ser humano Ele quer ajudar Ele ama Ele quer Que aquela pessoa Também conheça Esta verdade Que a pessoa Seja alcançada Pelo evangelho Que o Espírito Santo Convença Aquela pessoa Também Assim como Ela foi convertida Olhos como Lâmpada Que enxerga Que tem visão Espiritual Mas quem não tem Visão espiritual Só vê Defeitos E infelizmente Isso acontece Em nossos dias Este período Turbulento Que nós Estamos Atravessando Por exemplo Na questão Política Ficou nítido Isso daí Eu mesmo Tenho visto Na internet Líderes Religiosos Amaldiçoando O seu próximo Só falando Regeneralizar Mas você sabe Do que eu estou Falando Nós precisamos Olhar com Otimismo Nós temos Deus Nós estamos Protegidos Não tem por que Ficar preocupado Com questões Políticas Econômicas Sociais Não Muitas vezes Até Amaldiçoando O próximo Não é um comportamento De cristão Regenerado Precisamos Tomar Muito Cuidado Vamos para a leitura Dos versículos 24 e 25 Ninguém pode Servir a dois Senhores Porque Ou irá odiar um E amar o outro Ou irá se dedicar a um E desprezar o outro Vocês não podem Servir a Deus E as riquezas Por isso Digo a vocês Não se preocupem Com a sua vida Quanto ao que Irão comer Ou beber Nem com o corpo Quanto ao que Irão vestir Não é a vida Mais do que O alimento E não é o corpo Mais do que As roupas E aí Jesus Continua dando Vários exemplos Fala dos lírios Do campo Fala das aves Do céu Fala que não É possível Nós prolongarmos A nossa vida Que tudo Depende De Deus Fala também Do comportamento Dos gentios Gentios são aqueles Que não tem compromisso Com Deus E Jesus Dá vários exemplos Para que Possamos entender Não é possível Servir a dois Senhores E aí Jesus Chama um Desses senhores De riqueza Pessoa que está Totalmente envolvida Com as coisas Deste mundo Em busca Em busca De riqueza De fama De poder Político Enfim Não tem como Servir a Deus Vai desagradar A Deus Porque o mundo Espiritual Não é assim O mundo Jaz no maligno E servir E servir aí É no sentido De ser Escravo Deus É o nosso Dono O nosso Dono Não é a riqueza Não é o poder Político Não Nós somos Servos Escravos Do Senhor É este O sentido Do ensino A ideia É essa Do escravo Mesmo Não tem como O escravo Agradar Dois senhores Se ele ama Um ele odeia O outro Porque o escravo Ele está 100% A serviço Do seu dono Essa é a ideia Ou eu estou 100% A serviço De Deus Ou estou 100% A serviço Do mundo Das riquezas Não tem como Servir os dois É isto que Jesus Está nos ensinando Precisamos Fazer uma escolha Aliás Nós já fizemos A nossa escolha A nossa escolha É Servir A Deus Veja Novamente Voltando Para a situação No nosso país Que coisa Desagradável Que aconteceu Claro que Não podemos Generalizar Mas Você Com certeza Observou O comportamento De alguns cristãos Liderança evangélica Neste cenário Político Ficou Difícil De entender Estas pessoas Servem a Deus Ou servem A uma liderança Política Ficou complicado De entender E isto Não agrada A Deus Nós somos Chamados Para servir O Senhor Servir O nosso Deus Somos Somos representantes De Deus Aqui na terra Embaixadores De Cristo O nosso compromisso É com a palavra De Deus Isto que Jesus Está nos ensinando Vamos concluir Lendo os versículos 33 e 34 Mas busquem em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Lhes serão acrescentadas Portanto Não se preocupem Com o dia de amanhã Pois o amanhã Trará os seus cuidados Basta o dia O seu próprio mal Aí Jesus Está nos ensinando Sobre a ansiedade Eu estou aqui Ensinando Lendo a palavra Do Senhor E gravando este vídeo Como se fosse O meu último vídeo Eu não tenho Que me preocupar Com os próximos vídeos Que eu vou gravar Eu tenho que me preocupar Com este vídeo Com este ensino Com este texto bíblico Com este ensino De Jesus Tenho que dar o melhor Agora Viver o hoje Ou amanhã O futuro Pertence a Deus Mas nós vemos Muitos cristãos Ansiosos Desesperados Preocupados Com o amanhã Não confiam mais em Deus Parece que Deus Os abandonou Não Não pode ser desta forma Vamos trabalhar com O presente O passado Como o nome já diz É passado Não tem como mexer O futuro Pertence a Deus O que importa É o presente E graças a Deus Até aqui Tem nos ajudado O Senhor Capítulo 7 Ele é composto De 29 versículos O tema O tema O tema como eu disse No início É a continuação Do sermão Da montanha Vamos aprender Sobre o juízo Temerário As coisas santas Não deis aos cães Perseverança na oração A porta estreita Os falsos profetas E por último Devemos ouvir E cumprir As palavras De Jesus Neste capítulo Capítulo 7 Jesus conclui O sermão Da montanha Vamos ler Os cinco primeiros Versículos Não julguem Para que vocês Não sejam julgados Pois Com o critério Com que vocês Julgarem Vocês serão julgados E com a medida Com que vocês Tiverem medido Vocês também Serão medidos Por que você Vê o cisco No olho Do seu irmão Mas não repara Na trave Que está No seu próprio Ou como você Dirá ao seu irmão Deixe que eu tire O cisco Do seu olho Quando você Tem uma trave No seu próprio Hipócrita Tire primeiro A trave Do seu olho E então Você verá Claramente Para tirar o cisco Do olho Do seu irmão Interessante Que existe um paralelo Deste ensino Na tradição judaica Portanto Os religiosos Da época Sabiam Do que Jesus Estava falando Do que Jesus Estava ensinando E nós vamos ver No fim do capítulo Que eles reconheciam Que Jesus Estava ensinando Com autoridade Diferente De como eles Ensinavam Na época E os fariseus Que era um grupo Religioso da época Criticavam Os gentios E muitas vezes Eles praticavam Os mesmos pecados Que eles condenavam Nos gentios E este tipo De comportamento Jesus chama De hipocrisia A hipocrisia No sentido De se comportar Como um ator E eles falavam Condenavam Os outros Chamavam As outras pessoas De pecadoras Mas eles também Cometiam Os mesmos pecados É isto que Jesus Está nos ensinando Antes de julgarmos As outras pessoas De querer corrigir Outras pessoas Precisamos fazer Um autoexame Ver a nossa situação E quando nós Olhamos para a nossa Situação Reconhecemos As nossas falhas Nós agimos Com amor Com misericórdia Quando nós Vemos o nosso Irmão Também cometendo Falhas Interessante Que Paulo Quando ele escreve A carta aos romanos Ele nos ensina Também sobre isto Vamos ler No capítulo 2 O primeiro versículo Por isso Você é indesculpável Quando julga Os outros Não importando Quem você é Pois Naquilo que julga O outro Você está Condenando a si mesmo Porque pratica As mesmas coisas Que condena Olha aí de novo O pecado Da hipocrisia Precisamos Tomar muito Cuidado Com este Comportamento Condenado Por Jesus Vamos agora Para a leitura Do versículo 6 Não deem aos cães O que é santo Nem joguem As suas pérolas Diante dos porcos Para que estes Não as pisem Com os pés E aqueles Voltando-se Não estraçalem Vocês Neste texto As pérolas Simbolizam A palavra De Deus E cães Porcos São os escarnecedores Aqueles que Zombam Da palavra De Deus Não devemos Perder tempo Com estas Pessoas Que elas Podem até mesmo Se revoltarem Contra nós Claro que Jesus Não está Proibindo De evangelizar Aqueles que ainda Não conhecem A palavra De Deus Ele mesmo Nos deu a missão De evangelizar De ensinar De ensinar A sua palavra Neste caso É uma exceção Porque de que adianta Você querer evangelizar Uma pessoa Que fica zombando Que fica escarnecendo Não vale a pena Ficar insistindo É isto que Jesus Está nos ensinando Vamos em frente Vamos ler agora Os versículos Dos 7 até o 12 Peçam E lhes Será dado Busquem E acharão Batam E a porta Será aberta Para vocês Pois Todo O que pede Recebe O que busca Encontra E A quem bate A porta Será aberta Ou Quem de vocês Seu filho Pedir pão Lhe dará Uma pedra Ou Se pedir um peixe Lhe dará Uma cobra Ora Se vocês Que são maus Sabem dar Coisas boas Aos seus filhos Quanto mais O pai de vocês Que está nos céus Dará coisas boas Aos que lhe pedirem Portanto Tudo Que vocês Querem Que os outros Façam a vocês Façam Também vocês A eles Porque Esta é a lei E os profetas Primeiro Jesus está Nos ensinando Que devemos Ser Perseverantes Nas nossas Orações Não podemos Desanimar Agora A oração Precisa ser Correta Precisamos pedir O que realmente Precisamos E só quem Tem o Espírito Santo Quem é Convertido Regenerado Sabe Pedir Corretamente As coisas Para Deus O homem Mundano O homem Carnal Não sabe Pedir Por isso Que não é Atendido Observe O que Tiago Nos ensinou No capítulo 4 Versículo 3 Pedem E não E não Recebem Porque Pedem Mal Para esbanjarem Em seus Prazeres E continuando Jesus nos ensina Que não devemos Desejar mal Para outras Pessoas E eu já vi Até mesmo Líder religioso Na internet Rogando Jogando Praga Em outras Pessoas Pedindo para Deus Amaldiçoar Outra Pessoa Mas não é isso Que Jesus Nos ensinou Jesus Nos ensinou Desejar Para o nosso Próximo O que nós Desejamos Para nós Mesmos Este é o ensino Da palavra De Deus Mas Infelizmente Tenho Observado Você sabe Do que eu estou Falando Cristãos Alguns Líderes Tendo um Comportamento Oposto Do que Jesus Nos ensinou No sermão Da montanha Precisamos Tomar Muito Cuidado Com estes Falsos Ensinadores Vamos em frente Versículos 13 e 14 Entrem Pela Porta Estreita Porque Largue A Porta Espaçosa É o Caminho Que conduz Para a Perdição E são Muitos Que entram Por ela Estreita É a Porta E apertado O caminho Que conduz Para a Vida E são Poucos Os Que O Encontram A pessoa Que não Conhece A palavra De Deus Que não Passou Pelo Processo Da Regeneração Da Conversão Quer Realizar Os desejos Carnais Os desejos Do coração Daí Você Larga O caminho Tudo Vale Tudo É Aprovado Tudo É Aceito Mas Os que São Convertidos Regenerados São Guiados Pela Palavra De Deus Por exemplo Veja o que Jesus nos Ensinou Está Registrado No Evangelho Segundo Escreveu Apóstolo João Capítulo 14 Versículo 6 Jesus Respondeu Eu sou O caminho A Verdade E A Vida Ninguém Vem ao Pai Senão Por Mim Não É Vai É Vem Eu vejo Pessoas Que Não Tem Entendimento Da Palavra Dizendo Que Todos Os Caminhos Levam A Deus Vale Tudo Ensinando Um Caminho Largo Não Não O Caminho É Estreito E Único A Porta É Jesus Só Quem Ouve A Palavra De Jesus Aceita A Palavra De Deus E A Coloca Em Prática Este Entrou Pela Porta Estreita Agora Veja O Detalhe São Poucos Os Que Entram Por Esta Porta Este É Um Alerta Muito Importante Para As Nossas Vidas Vamos Em Frente Vamos Ler Os Versículos De 15 A 20 Cuidado Com Os Falsos Profetas Que Se Apresentam A Vocês Disfarçados De Ovelhas Mas Por Dentro São Lobos Vorazes Pelos Seus Frutos Vocês Os Conhecerão Por Acaso Se Colem Uvas De Espinheiros Ou Figos De Ervas Daninhas Assim Toda Árvore Boa Produz Frutos Bons Porém A Árvore Má Produz Frutos Maus A Árvore Boa Não Pode Produzir Frutos Maus E A Árvore Má Não Pode Produzir Frutos Bons Toda Árvore Que Não Produz Bom Fruto É Cortada E Jogada No Fogo Assim Pois Pelos Seus Frutos Vocês Os Conhecerão Esta comparação É fácil De Entender Mas Aí Vem a Pergunta Qual É o Fruto Do Profeta O Fruto Do Profeta É O Ensino E Ensino Da Palavra De Deus Profetizar Aí Significa Ensinar Transmitir A Palavra De Deus Anunciar Fazer Discípulos E Como Nós Conhecemos Esses Frutos Quando Nós Pegamos O Que Está Ensinando O Profeta Aquele Que Se Diz Homem De Deus E Comparamos Com As Escrituras Daí O Perigo Das Heresias Veja Que Se Nós Não Conhecermos A Verdade A Palavra De Deus Como Nós Vamos Identificar Se Aquele Profeta Se Aquele Ensinador Se Aquele Líder Está Falando A Verdade Se Ele Não É Um Falso Profeta Daí A Importância Do Estudo Da Palavra De Deus Diariamente O Fundador Da Nossa Instituição Doutor Alter Marte Que Já Está Com O Senhor Ele Fazia Uma Comparação Muito Interessante Ele Dizia Que Nos Estados Unidos Quando Uma Pessoa Ia Trabalhar Na Casa Da Moeda Ficava Um Mês Só Contando Dólar Verdadeiro E De Repente Eles Soltavam Depois Da Pessoa Bem Treinada Com A Nota Verdadeira Com Dólar Verdadeiro Eles Soltavam Uma Nota Falsa No Meio Como A Pessoa Verdadeiro Facilmente Identificava Aquela Nota Falsa E Aí Ele Trazia Essa Analogia Para A Palavra De Deus Quem Estuda Bíblia Quem Conhece A Palavra De Deus Facilmente Identifica Uma Heresia Um Ensino De Um Falso Profeta Daí A Importância Da Igreja Investir No Ensino Na Um Bom Curso Teológico Para Que Estes Ensinadores Ensinem De Fato A Sã Doutrina Portanto Recapitulando O fruto Que Jesus Está Se Referindo Aí O fruto Que Jesus Está Comparando Com A Árvore O Fruto Do Profeta É O que Ele Ensina Eu Tenho Visto No Youtube Na Televisão TV Aberta Pessoas Que Se Dizem Profetas De Deus Ensinando Heresias Para O Povo E Conseguem Milhares De Seguidores Mas Como Ele Consegue Isto Por Que Estes Seguidores Não Conhecem A Palavra De Deus E Se Não Conhece A Palavra De Deus Não Tem Como Identificar Se O fruto Daquele Profeta É Bom Ou Mal De Novo Observe A Importância De Estudarmos A Palavra De Deus Vamos Agora Para A Leitura Dos Versículos 21 22 e 23 Nem Tudo O Que Me Diz Senhor Senhor Entrará No Reino Dos Céus Mas Aquele Que Faz A Vontade De Meu Pai Que Está Nos Céus Muitos Naquele Dia Vão Me Dizer Senhor Senhor Nós Não Profetizamos Em Seu Nome Em Seu Nome Não Expulsamos Demônios Em Seu Nome Não Fizemos Muitos Milagres Então Lhes Direi Claramente Eu Nunca Conheci Vocês Afastem-se De Mim Vocês Que Praticam O Mal Mas De De Repente Você Pode Ficar Com Uma Dúvida Como Que Uma Pessoa Pode Expulsar Demônio Curar E Ser Rejeitada Por Jesus Sabe Por Que O Poder Está Na Palavra De Deus Não Na Pessoa Eu Estou Ensinando A Palavra De Deus Neste Vídeo Mas Eu Não Tenho Poder Algum O Poder Está Na Palavra De Deus É A Palavra Que Transforma É A Palavra Que Tem Este Poder Portanto Esses Líderes Realizam Estas Operações Realizam Estes Milagres Mas Estão Atuando São Atores Não São Verdadeiros Cristãos Por Isso Que Jesus Não Os Conhece Precisamos Tomar Muito Cuidado Observe Na Sequência Versículos 24 27 Todo Aquele Pois Que Ouve Estas Minhas Palavras E As Práticas Será Comparada A Um Homem Prudente Que Construiu A Sua Casa Sobre A Rocha Caiu A Chuva Transbordaram Os Rios Sopraram Os Ventos E Bateram Com Força Contra Aquela Casa E Ela Não Desabou Porque Tinha Sido Construída Sobre A Rocha E Todo Aquele Que Ouve Estas Minhas Palavras E Não As Pratica Será Comparado A Um Homem Insensato Que Construiu A Sua Casa Sobre A Areia Caiu A Chuva Transbordaram Os Rios Sopraram Os Ventos E Bateram Com Força Contra Aquela Casa E Ela Desabou Sendo Grande A Sua Ruína Esta Comparação Que Jesus Está Fazendo Rocha Significa A Palavra De Deus Significa A Bíblia Quando Nós Estudamos A Palavra De Deus E Colocamos Em Prática Os Ensinamentos Que Ela Nos Traz Os Ensinamentos De Jesus A Nossa Vida Espiritual Está Edificada Na Rocha E A Rocha De Novo É A Palavra De Deus É Cristo Mas Aqueles Que Só Ouvem Ou Falam Mas Não Praticam Estão Construindo A Sua Casa A Sua Estrutura Espiritual Como Se Fosse Na Areia Portanto Não Suporta A Tempestade O Vento É Isto Que Jesus Está Nos Ensinando Daí Mais Uma Vez A Importância De Estudarmos Diariamente Nos Alimentarmos Diariamente Com A Poderosa Palavra De Deus Este É O Nosso Alimento Verdadeiro Nosso Alimento Espiritual Vamos 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 A Conclusão Lendo Os Versículos 28 E 29 Quando Jesus Acabou De Proferir Estas Palavras As Multidões Estavam Maravilhadas Com A Sua Doutrina Porque Ele As Ensinava Como Quem Tem Autoridade E Não Como Os Escribas Você Se Sente Maravilhado Com Os Ensinamentos De Jesus Eu Me Sinto Porque Jesus Ensina Com Autoridade Jesus Nunca Disse Eu Acho Talvez Provavelmente Jesus Sempre Falou Com Precisão Com Autoridade Sempre Com Garantia Não Há Vacilo Daí A Importância Repito De Novo O Ensinamento Da Genuína Palavra De Deus A Comunidade Que Você Faz Parte A Liderança Está Comprometida Com Ensino Da Palavra De Deus Você Tem Se Dedicado Ao Aprendizado Da Palavra De Deus Você Está Lendo A Bíblia Diariamente Você Está Aprendendo Com Quem Realmente Tem Autoridade E Não Existe Maior Autoridade Do Que Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A Divisão Do Capítulo 8 A Primeira Parte Começa No Primeiro Versículo E Vai Até O Versículo Número 4 Tema O Leproso Purificado Segunda Parte Do Versículo 5 Até O Versículo 13 Tema O Centurião De Cafarnaum A Terceira Parte Do Versículo 14 Até 17 Tema A Sogra De Pedro Quarta Parte Do Versículo 18 Até 22 Tema Como Devemos Seguir Seguir Quinta Parte Do Versículo 23 Até 27 Tema Jesus Apazigo A Tempestade E Sexta Parte Que É Última Parte Do Versículo 28 Até O Último Versículo 34 Tema Os Endemoniados Gadarenos Vamos Começar Com a Leitura Dos Primeiros Quatro Versículos Que Quando Jesus Desceu Do Monte Grandes Multidões O Seguiram E Eis Que Um Leproso Aproximou-se E o Adorou Dizendo Senhor Se quiser Pode Me Purificar E Jesus Estendendo A mão Tocou Nele Dizendo Quero Sim Fique Limpo E No Mesmo Instante Ele Ficou Limpo Da Sua Lepra Então Jesus Lhe Disse Olhe Não Conte Isso A Ninguém Mas Vá Apresente Se ao Sacerdote E Faça A Oferta Que Moisés Ordenou Para Servir De Testemunho Ao Povo Vamos Começar Observando Nosso Mapinha A Região Que Jesus Está Olha Aqui Na Região Da Galiléia Interessante Que Segundo Os Ensinos Dos Religiosos Do Judaísmo Da É É É É É É É É Jesus Ensinavam Que Quando O Messias Viesse Ele Seria Um Grande Operador De Milagres Portanto Jesus Preencheu Este Requisito Veja Que Jesus É Reconhecido No Mundo Inteiro Até Mesmo Pelos Seus Adversários Como Um Grande Operador De Milagres Isto Não Tem Como Negar Como Eu Disse Nem Mesmo Os Inimigos De Jesus Embora Tem Aqueles Que Digam Que Jesus Usava Magia Para Operar Milagres Não Importa Todos Concordam Que Jesus Foi Um Grande Operador De Milagres Agora Nós Sabemos Por que Jesus Operava Estes Milagres Porque De Fato Jesus Era O Messias Prometido Outro Detalhe Importante Que O Leproso Ele Chamou Jesus De Senhor Não Porque Ele Entendia Que Jesus Era Divino Que Jesus Era Deus Mas Porque Ele Reconhecia A Autoridade De Jesus Ele Se Prostou Diante De Jesus Ele Adorou Jesus E Mais Do Que Isto Ele Tinha Fé Que Jesus Poderia Libertá-lo Purificá-lo Curá-lo Daquela Enfermidade Terrível Que Era Lepra E Em função De Depositar A sua Fé Em Jesus Ele Foi Curado E Mais um Detalhe Jesus Pediu Para Que Ele Não Contasse A Ninguém E Os Estudiosos Ensinam Que Jesus Não Queria Que Ele Contasse Porque Jesus Não Queria Divulgar A sua Fama Mostrar Para Os Homens A sua Fama De Operador De Milagres Não Jesus Estava Cumprindo O Seu Papel De Messias Não Estava Preocupado Com A Divulgação Desta Área Do Seu Ministério Outro Detalhe Muito Importante Após Jesus Ter Curado Aquele Homem Da Lepra Pediu Para Ele Mostrar Ao Sacerdote Para Que O Sacerdote Também Observasse Porque Porque Sacerdote Era Autoridade Religiosa Do Judaísmo E Com Certeza Aquele Homem Contaria Para O Sacerdote E O Sacerdote Por Ser Um Conhecedor Das Escrituras Deveria Perceber Que Só O Messias Poderia Praticar Aquela Cura Realizar Aquela Cura Esse Detalhe É Muito Importante E Jesus Também Disse Para Que Ele Realizasse O Que Moisés Deixou Registrado Cumprisse Aquela Norma Que Estava Estabelecida Na Lei Vamos Para A Segunda Parte Começa No Versículo 5 Vai Até O Versículo 13 O Centurião De Cafarnaum Vamos Ler Os Versículos Tendo Jesus Entrado Em Cafarnaum Um Centurião Se Aproximou Dele Implorando Senhor O Meu servo Está Na Minha Casa De Cama Paralítico Sofrendo Horrivelmente Jesus Lhe Disse Eu Vou Lá Curá-lo Mas O Centurião Respondeu Senhor Não Sou Digno De Recebê-lo Em Minha Casa Mas Apenas Mande Com Uma Palavra E O Meu Servo Será Curado Porque Também Eu Sou Homem Sujeito A Autoridade Tenho Soldados As Minhas Ordens E Digo a Este Vá E Ele Vai E Ao Outro Venha E Ele Vem E Ao Meu Servo Faça Isto E Ele O Faz Ao Ouvir Isto Jesus Ficou Admirado E Disse Aos Que O Acompanhavam Em Verdade Les Digo Que Nem Mesmo Israel Encontrei Fé Como Esta Digo A Vocês Que Muitos Virão Do Oriente E Do O Ocidente E Tomarão Lugar A Mesa Com Abraão Isaac Jacó No Reino Dos Céus Mas Os Filhos Do Reino Serão Lançados Para Fora Nas Trevas Ali Haverá Choro E Rangerra De Dentes Então Jesus Diz Ao Centurião Vá E Seja Feito Conforme Você Crê E Naquela Mesma Hora O Servo Do Centurião Foi Curado Centurião Significa Que Aquela Autoridade Militar Comandava 100 Soldados Uma Centúria Ou Até Mais Mas No Mínimo 100 Soldados E Ele Faz Um Paralelo Com E Ele Conseguia Ver A Mesma Autoridade Em Jesus Só Que No Mundo Espiritual E Jesus Ficou Sensibilizado Com A Fé Do Centurião E Disse Que Não Tinha Observado Aquela Fé Ainda Em Israel E Quando Jesus Fala Que Muitos Virão Do Oriente Do Ocidente E Os Religiosos Da Época Entendiam Que Jesus Estava Falando Porque Os Judeus Achavam Que Só Eles Teriam O Direito De Sentar De Participar Deste Banquete Com Os Patriarcas E Os Gentios Ficariam De Fora Ficariam Nas Trevas Observe Que Na Época Nós Temos Dois Povos Ou Era Judeu Ou Era Gentil Mas Jesus Chama Atenção Diz Que Não Simplesmente Pelo Fato De Ser Descendente De Braão Já Tem A Garantia De Participar Do Reino Dos Céus Deste Banquete Com Os Patriarcas Que Muitos De Fora Ou Ser Gentil O Centurião Era Gentil Participariam Deste Banquete E Eles Por Negarem O Messias Ficariam De Fora Onde Deveria Choro E Ranger De Dentes Foi Uma Palavra Dura Por Que Porque Não Estavam Recebendo Os Ensinamentos De Jesus Não Estavam Acreditando Que Jesus Era o Messias Um Detalhe Também Interessante É a preocupação Que Este Centurião Tem Como Seu Escravo Com Certeza Aquele Escravo Era Muito Importante Para O Centurião E Ele Alcançou A Benção De Deus E Jesus Diz Conforme Ele Creu O Milagre Aconteceu O Seu Escravo O Seu Servo Foi Curado Naquele Mesmo Momento Sem A Necessidade De Jesus Ir Até O Local Vamos Para A Terceira Parte Vai Do Versículo 14 Até O 17 A Sogra De Pedro Vamos Ler Estes Versículos Tendo Jesus Chegado A Casa De Pedro Viu A Sogra Deste Acamada Com Febre Mas Jesus Tomou A Pela Mão E A Febre A Deixou Ela Se Levantou E Passou A Servi-lo Ao Cair Da Tarde Trouxeram A Jesus Muitos Endemoniados E Apenas Com A Palavra Expulsou Os Espíritos E Curou Todos Os Que Estavam Doentes Para Se Cumprir O Que Foi Dito Por Meio Do Profeta Isaías Ele Mesmo Tomou As Nossas Enfermidades Vamos 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 ver Onde O Profeta Isaías Disse Isaías Capítulo 53 Versículo 4 Certamente 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 Tomou Tomou Sobre Si As Nossas Enfermidades E As Nossas Dores Levou Sobre Si E Nós O Considerávamos Como Aflito Ferido De Deus E O O O O O O Esse Texto Foi O Citado No Evangelho Segundo Escreveu Mateus Outro Detalhe Interessante É Jesus Ter Curado A Sogra De Pedro Porque O Catolicismo Romano Ensina Que Pedro Foi O Primeiro Papa Embora Não Tem Como Confirmar Isto Nem Na Bíblia Nem Na História Mas A Igreja Católica Diz Que Pedro Foi O Primeiro Papa Segundo Catolicismo Romano Era Casado Veja Que Interessante E A Bíblia Recomenda Que A Autoridade Eclesiástica Seja Casada Mas A Igreja Católica Preferiu Adotar O Celibato Não Que Seja Proibido Uma Pessoa Exercer O Ministério Pastoral Sendo Solteira A Questão É Proibir Que A Pessoa Casada Exerça O Ministério Pastoral Eu Trato Sobre Isso No Canal Só Procurar As Aulas Sobre Catolicismo Romano Eu Falo Destas Doutrinas Do Catolicismo Vamos Em Frente Quarta Parte Vai Do Versículo 18 Até O Versículo 22 Tema Como Devemos Seguir Jesus Vamos ler estes versículos Vindo Jesus Muita gente ao seu redor Ordenou que passassem para outra margem Então aproximando-se dele um escriba Disse a Jesus Mestre Vou segui-lo para onde quer que o senhor for Mas Jesus Lhe respondeu As raposas Têm as suas tocas E as aves do céu Têm os seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça E outro dos discípulos Lhe disse Senhor Deixa-me ir primeiro Sepultar o meu pai Mas Jesus Respondeu Siga-me E deixe que os mortos Sepultem os mortos Veja que o texto fala Que outro dos discípulos Também fez uma pergunta Logo Aquele escriba Era um discípulo De Jesus Também O escriba Era um conhecedor Da língua hebraica Ele escrevia Ensinava Os escribas Também exerciam Trabalhos importantes Junto com o governo Porque eram conhecedores Das leis Das normas Logo Eles tinham Uma vida Mais tranquila Tinha uma condição Vamos dizer assim Financeira Talvez um pouquinho melhor Que as outras pessoas Mas Jesus Coloca Para aquele escriba Que seguir Jesus Significa Renúncia Passar Dificuldades É verdade Que nós vamos Encontrar Mais na frente Que algumas mulheres Ajudavam Jesus Financeiramente Mas mesmo assim Não era o suficiente Porque Jesus Está falando Que tem dificuldade Não tem lugar Fixo Para habitar E aí O outro discípulo Quer sepultar O pai Os intérpretes Ensinam Que quando Jesus Diz Deixe os mortos Que sepultem os mortos Jesus está falando Das pessoas Que ainda Não foram reveladas Pelo Espírito Santo As pessoas Que estão mortas Espiritualmente Também nos ensina Que seguir Jesus Há necessidade De renunciar De repente Aquilo que nós Mais gostamos É isto Que o texto Está nos ensinando Que Jesus Deve ocupar O primeiro lugar Em nossas vidas Vamos para a outra parte Quinta parte Vai do versículo 23 Até o versículo 27 Tema Jesus Apazigua A tempestade Vamos ler estes versículos Jesus entrou no barco E os seus discípulos O seguiram E eis que levantou-se no mar Uma grande tempestade De modo que as ondas Cobriam o barco Jesus porém Estava dormindo Mas os discípulos Foram acordá-lo Dizendo Senhor Salve-nos Estamos perecendo Então Jesus Perguntou Por que vocês São tão medrosos Homens De pequena fé E levantando-se Repreendeu os ventos E o mar E tudo Ficou bem calmo E aqueles homens Ficaram admirados Dizendo Quem é este Que até os ventos E o mar Le obedecem Dois detalhes Nesse texto Primeiro Jesus estava dormindo Significa que Como homem Ele passava Por todas as limitações Que nós passamos Jesus Estava cansado Cansado Do seu trabalho De mestre De professor De ensinar De ajudar As pessoas De libertar Os enfermos Então ele estava Dormindo E quando Jesus Levantou Ele repreendeu Os ventos O mar E tudo Ficou calmo E aí Vem a pergunta Como Jesus Conseguiu Realizar Este milagre Sabemos Que Jesus Embora Sendo homem Nasceu Sem pecado E nunca Pecou Embora Tenha sido Tentado Em tudo E ele Também Tinha O poder Do Espírito Santo Em sua vida Mas nós Encontramos Também Estudiosos Da palavra De Deus Que ensinam Que naquele Momento Jesus Usou Um dos Atributos Da divindade A onipotência O poder O poder Divino Mas Seja como For Jesus Tem poder Sobre A natureza Por que? Porque nós sabemos Que foi Jesus Que criou Todas as coisas Ora Se ele criou Tudo Ele tem poder Sobre aquilo Que ele criou Vamos em frente Sexta parte Que é a última Vai do versículo 28 Até o 34 Tema Os endemoniados Gadarenos Vamos ler estes versículos Quando Jesus Chegou a outra margem A terra dos gadarenos Dois endemoniados Foram ao seu encontro Saindo dentro Os túmulos Eles eram Tão furiosos Que ninguém Podia passar Por aquele caminho E eis que gritaram O que você quer Conosco Filho de Deus Você veio aqui Nos atormentar Antes do tempo Ora Uma grande manada De porcos Estava pastando Não longe Deles Então Os demônios Pediram a Jesus Com insistência Se você Vai nos expulsar Mande-nos Para a manada De porcos Jesus disse Pois vão E eles Saindo Entraram Nos porcos E eis que Toda a manada Se precipitou Despenhadeiro Abaixo Para dentro Do mar E morreram Nas águas Os que tratavam Dos porcos Fugiram E chegando A cidade Anunciaram Todas estas Coisas E o que tinha Acontecido Com os endemoniados Então Então a cidade Toda saiu Para encontrar Se com Jesus E ao vê-lo Pediram-lhe Com insistência Para que se Retirasse Da terra Deles Como nós Rimos Os demônios Podem Habitar No corpo De uma Pessoa Dominar Uma Pessoa Esta era a Situação Daqueles Dois Homens Ou seja Quem estava Falando Eram estes Demônios E nós Vimos também Que os Demônios Podem Entrar Também No corpo De um Animal Aliás Nós Encontramos Isto Logo No comecinho Nos primeiros Capítulos Do primeiro Livro Da Bíblia O livro De Gênesis O diabo Dominando Possuindo O corpo Da serpente Agora O crente Aquele que tem O Espírito Santo Que nasceu De novo Regenerado Não há Possibilidade De Ser Possuído Por demônios Não há Esta Possibilidade Porque em Nossas Vidas Habita O Espírito Santo Mas Aqueles Que não Têm Compromisso Com Deus Pode Sim Ficar Endemoniado Eu já Vi Pessoa Endemoniada Já vi Sendo Liberta Muitas Vezes Não foi Uma vez Só Não Já Presencei E eu me Lembro Ainda era Bem jovem Teve um Caso Que foi Muito Difícil Foi Preciso Fazer Uma Campanha De Oração Jejum Para Que aquela Pessoa Fosse Liberta E Deus Deu Vitória A pessoa Foi Liberta Teve Um Encontro Com Cristo E passou A servir A Deus E dar Testemunho Da Libertação Que recebeu Portanto O que nós Vemos Nesse texto Acontece Ainda Em nossos Dias Precisamos Ficar Atentos E a igreja Tem autoridade Sim Recebeu Autoridade De Jesus Para expulsar Demônios É o nosso Papel Devemos De ajudar As pessoas Que se encontram Nesta Situação Aliás De novo Só a igreja De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Tem esta Autoridade Vamos para A divisão Do capítulo 9 A primeira Parte Começa No primeiro Versículo Vai até O versículo 8 Tema O paralítico De Cafarnaum Segunda Parte Do versículo 9 Até O versículo 13 Tema Vocação De Mateus Terceira Parte Do versículo 14 Até O 17 Tema O jejum Quarta Parte Do versículo 18 Até O 26 A cura Da mulher Que tinha Um fluxo De sangue Quinta Parte Do versículo 27 Até O 34 Tema A cura Dos dois Cegos Eu Mudo E Sexta E última Parte Do versículo 35 Até O último Versículo Que é o Versículo 38 Tema A Seara E os Ceifeiros Vamos agora Para a leitura Dos versículos Da primeira Parte Do versículo 1 Até O versículo 8 Entrando Num barco Jesus Passou Para o outro Lado Do mar E foi Para a sua Própria Cidade Eis que Lhe trouxeram Um paralítico Deitado Num leito Jesus Vendo a fé Que eles tinham Disse ao paralítico Coragem Coragem Filho Seus pecados Estão Perdoados Mas Alguns Escribas Diziam Entre si Ele Está Blasfemando Jesus Porém Conhecendo Os Pensamentos Deles Disse Por que Vocês Estão Pensando O mal Em seu Coração Pois O que É mais fácil Dizer Os Seus Pecados Estão Perdoados Ou dizer Levante-se E ande Mas isto É para que Vocês saibam Que o filho Do homem Tem autoridade Sobre a terra Para perdoar Pecados Então Disse ao paralítico Levante-se Pegue o seu leito E vá para casa E o homem Se levantou E voltou Para casa Vendo isto As multidões Possuídas De temor Deram glória A Deus Que tinha dado Tal autoridade Aos homens Vamos primeiro Para uma Formação Geográfica Quando o texto Diz que Jesus Foi para Sua própria Cidade É uma Referência A cidade De Cafarnaum Nós sabemos Que a família De Jesus Habitava em Nazaré Mas eles Não reconheciam O ministério De Jesus Então Jesus Vai para Cafarnaum No capítulo Anterior Jesus Estava Na cidade Dos gadarenos Mas ele Também foi expulso De lá Os gadarenos Pediu Para que Jesus Se retirasse Então ele Atravessa O mar Da Galileia E vai Para Cafarnaum Vamos observar O nosso mapa A cidade Que habitava A família De Jesus Era Nazaré Mas ele Está Em Cafarnaum Mais ou menos Uns 50 Quilômetros De distância Eu sempre Trabalho Com o número Redondo Para facilitar O aprendizado Vamos voltar Nós vimos No capítulo Anterior Sobre o centurião Da cidade De Cafarnaum E agora Nós vamos ver Mais na frente Neste capítulo Jesus Chamando Mateus Para o ministério E Mateus Era um publicano Um cobrador De impostos Logo Podemos deduzir Que Cafarnaum Era uma cidade Importante Para os romanos Um posto Militar Avançado Portanto Uma cidade Muito importante Nós observamos Também Que as pessoas Que trouxeram Paralítico De uma cama Tinham fé Que Jesus Podia curá-lo Mas Jesus Primeiro Perdoou Os pecados Do paralítico Observe Que Jesus Estava preocupado Com a alma Do paralítico Daí Perdoaram Seus pecados Que é A coisa Mais importante A nossa vida Espiritual Porque Quando nós Deixamos Este corpo Nós vamos Para algum lugar E se a pessoa Não se arrepende Não teme a Deus Não tem compromisso Com as coisas De Deus Vai para um lugar De tormento Daí Jesus Primeiro Perdoar Os pecados Deste paralítico Até quem diz Que aquele paralítico Estava naquela condição Porque era muito Pecador É uma delusão Pode até ser Mas os escribas Aqueles que conheciam A lei E eram Opositores De Jesus Começaram a pensar Como é que ele Pode perdoar Pecado Só quem pode Perdoar Pecado É Deus Segundo o judaísmo A lei Mosaica Logo Segundo o conceito Daqueles escribas Jesus estava Blasfemando Em perdoar Os pecados Daquele paralítico E aí Nós vemos Um outro detalhe Importante Jesus conheceu O pensamento Deles E por que Esse detalhe Também é muito Importante Porque Só quem conhece Os nossos pensamentos É Deus O diabo Não consegue Conhecer Os nossos pensamentos Só Deus É um atributo Da divindade É um atributo Natural De Deus A onisciência Ora Se Jesus Perdoou Os pecados Do paralítico E só quem Pode Perdoar Pecado É Deus Se Jesus Conhece O que Os escribas Estavam Pensando Logo Ele é Onisciente Portanto Jesus Só pode Ser Deus É importante Esse ensino Outro detalhe Importante Quando Jesus Fala Filho do Homem Era uma Expressão Um termo Conhecido No judaísmo Também Era uma Característica Do messias E Jesus Pergunta Para eles O que é mais Fácil Perdoar Pecado Ou pedir Para o paralítico Levantar E andar Claro Que na concepção Deles Pedir Para o paralítico Levantar E andar Seria muito Mais difícil Porque seria Alguma coisa Externa Então Jesus Para provar Que ele É o messias Que ele Tem esta Autoridade Pediu Para que o paralítico Levantasse E andasse E o milagre Aconteceu E o texto Diz Quando a multidão Viu A autoridade De Jesus O milagre Que Jesus Operou Ficou Possuída De temor E começou Dar glória A Deus Veja Que o povo Simples Que não tinha Conhecimento Teológico Entendeu Começou A glorificar A Deus Mas os escribas Que conheciam A lei Não conseguiram Reconhecer Que Jesus Era o messias Vamos em frente Segunda parte Começa no versículo 9 Vai até o versículo 13 A vocação de Mateus Vamos ler os versículos Começando pelo 9 Vamos até o 13 Quando Jesus Saiu dali Viu um homem Chamado Mateus Sentado na coletoria Ele disse Siga-me Ele se levantou E o seguiu Estando Jesus A mesa Na casa De Mateus Muitos Publicanos E pecadores Vieram E tomaram Lugares Com Jesus E os seus discípulos Vendo isto Os fariseus Perguntavam Aos discípulos De Jesus Por que o mestre De vocês Come com os Publicanos E pecadores Mas Jesus Ouvindo Disse Os sãos Não precisam De médico E sim os doentes Vão e aprendam O que significa Quero misericórdia E não sacrifício Pois não vim Chamar justos E sim pecadores Mateus cobrava Imposto O povo judio Não gostava De publicano De cobrador De imposto Porque muitos Deles Oprimiam As viúvas Os pobres E também Eram corruptos Mas Jesus Queria atingir Essa população Também Porque eles Eram pecadores Veja que o texto Fala publicanos E pecadores Estão no mesmo nível E outro detalhe Importante Que Mateus Resolveu Fazer uma festa Talvez Uma festa De despedida Porque a partir Daquele momento Ele passaria A seguir Jesus Ele deixaria Aquele trabalho E os fariseus Começaram a questionar Os discípulos De Jesus Eles não conseguiam Entender Como Jesus Sendo o mestre Um religioso Estava no meio Daqueles publicanos E pecadores Porque os fariseus Não se misturavam Com este povo Evitavam De até De se aproximar Achavam Que conviver Com o publicano Ou pecador Se contaminava Também Se tornaria Um pecador Como aquele grupo Mas Jesus Percebendo O questionamento Que os fariseus Estavam fazendo Nos deixou Uma grande lição E que lição Que Jesus Nos deixou Que quem precisa De médico São os enfermos Quem está doente Logo Jesus Veio para atender Quem estava doente Espiritualmente Os pecadores É disso que Jesus Está falando Do nosso interior E quando Jesus Fala que quer misericórdia E não sacrifício Jesus não estava Anulando A religião Não Jesus estava Ensinando Que não adianta Você obedecer Preceitos religiosos E não ser Uma pessoa Misericordiosa Aí se torna Um religioso Hipócrita É isto que Jesus Está nos ensinando Ou seja De nada Adianta O ritual Religioso Se a pessoa Não age Com misericórdia Com amor Isto é um grande Ensinamento Para os dias Atuais Vamos em frente Terceira parte Do versículo 14 até o 17 O jejum Vamos ler Os versículos Vieram Depois Os discípulos De João E perguntaram A Jesus Por que nós E os fariseus Jejuamos Muitas vezes Mas os seus discípulos Não jejuam Jesus respondeu Como podem Os convidados Para o casamento Estar tristes Enquanto o noivo Está com eles No entanto Virão dias Em que o noivo Lhes será tirado E então Eles vão jejuar Ninguém põe Remendo De pano novo Em roupa velha Porque o remendo Tira um pedaço Da roupa E o buraco Fica ainda maior Nem se põe Vinho novo Em odres velhos Porque se alguém Fizer isso Os odres Se rompem O vinho Se derrama E os odres Se perdem Mas põe-se Vinho novo Em odres Novos E ambos Se conservam Aí Jesus Faz uma comparação Muito interessante Com o casamento Quando nós vamos Numa festa De casamento É para nos alegrarmos Junto com o noivo Com a noiva É um momento De confraternização De alegria Existe ali Na festa Aquela alimentação Que é tradicional Em casamento Ou seja Enquanto eles Estavam com Jesus Era momento De alegria Jesus estava Operando milagres Fazendo maravilhas Dando ensinamentos Portanto naquele momento Não era Necessário o jejum Houve momentos Que o próprio Nosso Senhor Jesus Jejuou Mas tem a hora certa Para o jejum É isso que Jesus Está ensinando Depois ele fala A mesma coisa Do vinho Do vinho novo Porque o vinho novo Quando ele é Armazenado Ele se expande E se o Recepiente De colocar o vinho For velho Vai se romper São todos Ensinos Práticos Para nós Entendermos E o vinho novo É o evangelho É a graça É sobre isso Que o texto Está tratando Vamos em frente Quarta parte A cura da mulher Que tinha um fluxo De sangue Vamos ler os versículos Do 18 Até o 26 Enquanto Jesus Lhes dizia Estas coisas Eis que um chefe Da sinagoga Aproximando-se O adorou E disse Minha filha Morreu agora mesmo Mas venha Impor a mão Sobre ela E ela viverá E Jesus Se levantou E o seguiu Juntamente Com os seus discípulos Eis que uma mulher Que durante 12 anos Vinha sofrendo De uma hemorragia Veio por trás De Jesus E tocou Na borda Da capa dele Porque dizia Consigo mesmo Se eu apenas Tocar na capa dele Ficarei curada Então Jesus Voltando-se Vendo-a Disse Coragem Filha A sua fé Salvou você E Desde aquele instante A mulher Ficou sã Tendo Jesus Chegado A casa do chefe E vendo os Tocadores de flauta E o povo Em alvoroço Disse Saiam daqui Porque a menina Não está morta Mas dorme E riam-se dele Mas Quando o povo Tinha sido Colocado Para fora Jesus entrou Tomou a menina Pela mão E ela se levantou E a notícia Deste acontecimento Se espalhou Por toda aquela terra Primeiro detalhe Importante O chefe Da sinagoga O líder Da sinagoga Adorou Jesus Ocorre Que nós Só podemos Adorar a Deus Ora Se ele Adorou Jesus Logo Jesus É Deus Até porque O texto Não diz Que Jesus Recusou Que ele O adorasse Um outro detalhe Importante A fé Desse líder Espiritual Desse chefe Da sinagoga A filha dele Já havia morrido Mas ele Tinha fé Ele acreditava Que Jesus Iria Ressuscitar A sua filha Outro detalhe Importante No trajeto Uma mulher Que tinha Uma enfermidade Um fluxo De sangue Já havia Doze anos Que ela Ela tinha Esta enfermidade Ela Por trás Tocou Em Jesus Isso é importante Porque a lei Mosaica Ensinava Que a mulher Quando estava Com fluxo De sangue Ela ficava Imunda Durante o Período Deste fluxo E quem Encostasse Nesta mulher Se tornaria Imundo Também E se a mulher Que estava Com fluxo Tocasse Em alguém Ela estaria Cometendo Um crime Por isso Que esta mulher Foi discretamente Tocou Jesus Por trás Mas Jesus Percebeu E viu A fé Daquela mulher E aquela mulher Foi curada Imediatamente Veja Como importante Exercitar A fé Ela correu Um grande risco Mas a fé Superou Todos os Obstáculos E quando Jesus chegou Na casa Do chefe Da sinagoga A criança Já estava Morta Eles já Estavam Fazendo Ritual Velando Esta flauta Que estava Sendo tocada Fazia parte Do culto Fúnebre Vamos chamar Assim Daquela época Por isso Que riram De Jesus Quando ele Disse Que a menina Não estava Morta Mas O texto Diz Que Jesus Ressuscitou A menina E a notícia Deste Grande milagre Se espalhou Por toda A região Vamos em frente Quinta parte A cura De dois cegos E um mudo Versículos Do 27 Até o 34 Saindo Jesus Dali Dois cegos O seguiram Gritando Tenha compaixão De nós Filho De Davi Quando ele Entrou em casa Os cegos Se aproximaram E Jesus Lhes perguntou Vocês creem Que eu posso Fazer isto? Eles responderam Sim senhor Então Jesus Tocou nos olhos Deles Dizendo Que se faça Com vocês Conforme a fé Que vocês têm E os olhos Deles se abriram Jesus Porém Os advertiu Severamente Dizendo Tenham cuidado Para que ninguém Fique sabendo Disto Eles Porém Saíram E espalharam A notícia A respeito De Jesus Por toda Aquela Terra Quando eles Saíram Eis que Trouxeram A Jesus O mudo Endemoniado E Assim que O demônio Foi expulso O mudo Passou a falar E as multidões Se admiravam Dizendo Jamais Se viu Tal coisa Em Israel Mas Os fariseus Diziam Ele expulsa Os demônios Pelo poder Do maior Al dos demônios Veja Jesus Operando Milagres O povo Glorificando A Deus E os fariseus Dizendo Que Jesus Estava Fazendo Aquilo Pelo Poder Do maior Al Dos demônios Em outro evangelho Nós vamos ver Que Jesus Fala Do pecado Contra o Espírito Santo Que é Atribuir Um milagre Feito por Deus Ao príncipe Dos demônios É o único pecado Que não tem Perdão Mas este assunto Nós vamos estudar Mais na frente Mas já fica aí Uma alerta Muito cuidado Quando ver Uma operação De milagres Algo Sobrenatural Acontecendo Na igreja Dizer Que aquilo Está sendo feito Em nome De Beuzebú Do príncipe Dos demônios Isto faz parte Do contexto Para entendermos O que é Pecar Blasfemar Contra o Espírito Santo Vamos para a conclusão Sexta parte A Seara e os Seifeiros Vamos ler Os versículos De 35 a 38 Jesus percorria Todas as cidades E aldeias Ensinando Nas sinagogas Pregando O evangelho Do reino E curando Todo tipo De doenças E enfermidades Ao ver As multidões Jesus Se compadeceu Delas Porque Estavam Aflitas Exaustas Como ovelhas Que não tem Pastor Então Jesus disse A seus discípulos A Seara é grande Mas os trabalhadores São poucos Por isso Peçam ao Senhor Da Seara Que mande Trabalhadores Para a sua Seara A Seara É a humanidade Por isso Que Jesus Veio Porque Deus Sendo misericordioso Tendo compaixão De nós Enviou Jesus Cristo Deus de Deus O unigênio De Deus O único Da mesma espécie Para salvar A humanidade Mas Este fato Histórico Real Precisa ser Anunciado Precisa de Ceifeiros De pregadores Da palavra De ensinadores Da palavra De Deus Por isso Que Deus Nos chama Por isso Que o Espírito Santo Nos escolhe Nos transforma Nos renova Por isso Que nós somos Justificados Santificados Para que? Para Exercer O papel De ceifeiros Anunciadores Da palavra Daí o ensino De Jesus Precisamos pedir Para que Deus Levante Cada vez mais Obreiros Ceifeiros Ou seja Pessoas Comprometidas Com o Evangelho Com a palavra De Deus Para anunciar Veja Por exemplo Nosso país Milhares E milhares De pessoas Estão aceitando Jesus É verdade Mas e o discipulado Quem vai pastorear Ou seja Ensinar Estas pessoas Nós precisamos De ensinadores Nós precisamos De professoras De professores E Deus Quer te usar Por isso Que você Está aprendendo A palavra De Deus Vamos para a divisão De o capítulo 10 Do Evangelho Segundo escreveu Mateus Primeira parte Vai do primeiro versículo Até o sexto versículo Tema Os doze apóstolos E a primeira missão Segunda parte Versículos Sete e oito Natureza Do trabalho deles Terceira parte Do versículo nove Até o versículo quinze Conduta Durante a viagem Quarta parte Do versículo dezesseis Até o versículo dezoito Preparação Para a oposição Quinta parte Do versículo dezenove Até o versículo vinte e dois Como deveriam Enfrentar As perseguições Sexta parte Do versículo vinte e três Até o vinte e seis Conselhos referentes A fuga E preparação Para a perseguição Declarada Sétima parte Do versículo Vinte e sete Até o quarenta e dois Que é o último versículo Deste capítulo Pregação Com ousadia Pois o galardão Seria certo Vamos para a leitura Da primeira parte Que vai do versículo um Até o seis Os doze apóstolos É a primeira missão Tendo Jesus Chamado Os seus doze discípulos Deu-lhes autoridade Sobre espíritos imundos Para os expulsar E para curar Todo tipo de doenças E enfermidades Ora Os nomes dos doze apóstolos São estes Primeiro Simão Chamado Pedro E André Seu irmão Tiago Filho De Zebedeu E João Seu irmão Felipe E Bartolomeu Tomé E Mateus O publicano Tiago Filho De Alfeu E Tadeu Simão Ozelote E Judas Escariotes Que foi Quem o traiu Jesus enviou Estes doze Dando-lhes As seguintes Instruções Não tomem O caminho Que leva Os gentios Nem entre Nas cidades Dos samaritanos Mas De preferência Procurem As ovelhas Perdidas Da casa De Israel Vamos rapidamente Dar uma passadinha No nome Dos doze apóstolos Chamados por Jesus Primeiro Pedro Que também Era chamado Simão Segundo André Que era Irmão de Pedro Terceiro Tiago Que seu pai Se chamava Zebedeu Quarto João João Era irmão De Tiago Portanto Também É filho De Zebedeu Felipe Bartolomeu Tomé Mateus Mateus O publicano Tiago Só que esse Tiago É outro Tiago Esse Tiago É filho de Alfeu Itadeu Simão O Cananeu E Judas Isto é o Judas Iscariotes O que traiu Jesus Agora Sobre A instrução De Jesus Primeiro Eles deviam De pregar De levar O evangelho Para os seus irmãos Para os israelitas Nós sabemos Que o mundo Religioso Era dividido Em dois grupos Aqueles que conheciam O Deus Verdadeiro Que Moisés Recebe a revelação De Deus Faz o registro A nação Escolhida Nós já aprendemos Que Deus Escolheu A nação De Israel Por três motivos Primeiro Para mostrar A sua glória Isto nós vamos Aprender Com riqueza De detalhes Quando estudarmos O livro Do Êxodo Também escolheu O povo judeu Para entregar O canão As escrituras A bíblia E para dar O mundo O nosso senhor E salvador Jesus Cristo E Mateus Está escrevendo Para o povo judeu Daí Mateus Fazer muitas Citações Do antigo Testamento E para que O povo judeu Não ficasse Confuso Nesta primeira Instrução Jesus Pede Para que eles Ensinem Aos seus irmãos Aos israelitas Ao povo judeu Para que Realmente Não houvesse Nenhuma Confusão Sobre o Messias Porque o judeu Sabia que o Messias Viria para eles Se eles já Saíssem Nesta primeira Missão Ensinando Para os gentios Ali causaria Uma grande Confusão Nem mesmo Os apóstolos Entenderiam Eles foram Entender Que a missão Também abrangia Os gentios Mais na frente Outro detalhe Muito importante É que eles recebem A autoridade De Jesus Para expulsar Demônios Curar Os enfermos Esta autoridade Só a igreja Tem Ninguém Nenhuma Organização Tem esta autoridade Ela é exclusiva Ela é exclusiva Da igreja E quem nos dá Esta autoridade É o Espírito Santo Que habita na vida De cada cristão Genuíno Este é um ensinamento Muito importante Principalmente Para os dias Que estamos vivendo Muitos evangélicos Estão confundindo Por que tem esta autoridade Pensam que esta autoridade É para resolver Questões políticas Não, não A missão Da igreja Jesus Dá esta autoridade Para a igreja Para O desenvolvimento Da pregação Do evangelho Para que a igreja Consiga Cumprir A sua missão Que Como eu disse É anunciar A palavra De Deus Vamos em frente Segunda parte Versículo 7 e 8 Natureza do trabalho deles Pelo caminho Preguem que está próximo O reino dos céus Curem enfermos Ressuscitem mortos Purifiquem leprosos Expulsem demônios Vocês receberam de graça Portanto Deem de graça Mais uma vez Confirmando O que eles receberam De Jesus A autoridade Que Jesus Deu para Os seus apóstolos E esta autoridade Hoje É da igreja Como eu disse Nenhum outro grupo Tem esta autoridade Somente a igreja Os que são De fato Convertidos Justificados Regenerados Regenerados Santificados Santificados Só estes Têm esta autoridade A última parte Diz Vocês receberam de graça Portanto Deem de graça Muitos Interpretam De forma Errada Este texto Utilizam Este texto Para condenar A prática Do obreiro Ser remunerado Pelo seu trabalho Os missionários Mas o contexto Que é aquilo que vem antes Ou depois do texto Neste caso Ou que vem depois Vai mostrar Que os obreiros Precisam sim De remuneração Quando trabalham De forma integral Na obra do Senhor Vamos ver? Terceira parte Do versículo 9 Até o versículo 15 Conduta durante a viagem Não levem ouro Nem prata Nem cobre Em seus cintos Nem sacola Para o caminho Nem duas túnicas Nem sandálias Nem bordão Porque o trabalhador É digno Do seu alimento E em qualquer cidade Ou aldeia Em que vocês entrarem Perguntem Quem nelas é digno E fiquem ali Até saírem Daquele lugar Ao entrarem Na casa Saúdem-na Se a casa For digna Que a paz De vocês Venha sobre ela Se porém Não for digna A paz voltará Para vocês Se alguém Não quiser recebê-los Nem ouvir As palavras De vocês Ao saírem Daquela casa Ou daquela cidade Sacudam O pó Dos pés Em verdade Lhes digo Que haverá Menos rigor Para Sodoma E Gomorra No dia Do juízo Do que Para aquela cidade Interessante Que o texto Diz que digno É obreiro Do seu salário Isto também É confirmado No evangelho Que Lucas escreveu No capítulo 10 Versículo 7 Observe São palavras De Jesus Fiquem na mesma casa Comendo e bebendo Do que eles tiverem Porque o trabalhador É digno Do seu salário Não fiquem mudando De casa em casa O texto Está nos ensinando Que aquele Que trabalha Na obra Do Senhor Tempo integral É digno Do seu salário Senão Como ele vai Desenvolver O seu trabalho Por isso Que Jesus Nos ensina Que eles não deveriam Levar ouro Nem prata Nem cobre Ou seja Não precisariam Levar dinheiro Que aqueles Que estariam Recebendo a palavra Sendo alimentados Espiritualmente Iriam providenciar O sustento deles Isso nos ensina Que o obreiro Aquele que tem Chamada Para o ministério Não pode ser Uma pessoa Comprometida Com as riquezas Deste mundo Envolvida Ter esse desejo De possuir Bens Materiais Não É isto Que Jesus Está ensinando Que o pregador Do evangelho Aquele que tem O ministério Que tem chamada De Deus Para realizar A obra do Senhor Não precisa Se preocupar Porque ele Fazendo o trabalho Em conformidade Com a palavra De Deus As pessoas Envolvidas O sustentarão É isto Que o texto Está nos ensinando Ensina também Que o evangelho É levar paz Para as pessoas Não é guerra Não é violência Infelizmente No Brasil Nós temos visto Recentemente Pessoas que se dizem Evangelica Levando guerra Contenda Confusão Envergonhando Os evangélicos Nos envergonhando Claro que não podemos Generalizar É uma minoria Mas esta minoria Está trazendo escândalo Para a obra do Senhor O evangelho Leva paz Leva harmonia Comunhão Não guerra E confusão Interessante Que Jesus fala Que aqueles Que não aceitam A paz Não aceitam O evangelho Sofrerão punição Sofrerão punição No futuro Na vida futura Veja que Jesus Cita Sodoma e Gomorra Que foram destruídas Mas Jesus diz Que no juízo Ou seja Significa Que eles ainda Não foram julgados Aí entra A imortalidade Da alma A segunda morte Que é a morte eterna Isto que Jesus Está nos mostrando Como será triste O final daqueles Que rejeitam A mensagem de Jesus Vamos em frente Quarta parte Do versículo 16 Até o versículo 18 Preparação Para a oposição Eis que eu os envio Como ovelhas Para o meio de lobos Portanto Sejam prudentes Como as serpentes E simples Como as pombas Tenham cuidado Com os homens Porque eles Os entregarão Aos tribunais E os açoitarão Nas suas sinagogas Por minha causa Vocês serão levados A presença De governadores E de reis Para lhe servir De testemunho A eles E aos gentios Jesus está nos ensinando Sobre a prudência Se nós podemos Evitar uma perseguição Por que nós vamos Causar Esta perseguição De novo O ensinamento Super atual Nós vemos Alguns segmentos Evangélicos Que estão agindo Sem prudência Alguma O próprio grupo Está provocando A perseguição Isto é muito triste Sem deixar De ser simples Sem deixar E sem Podemos Agir com prudência Sem perder A simplicidade Que o evangelho Nos ensina Mas Repito Infelizmente Olha aí Nos noticiários Pessoas que se dizem Evangélicas Agindo Sem prudência Alguma Sem sabedoria Alguma Repito Claro que não podemos Generalizar É uma minoria Mas Essa minoria Está nos trazendo Escândalos Agora Quando nós estamos Agindo com prudência Na simplicidade E mesmo assim Nós somos Perseguidos Aí Deus nos Amparará Deus Estará Conosco Porque Esta perseguição É bíblica Nós vemos isto Na história Na história Da igreja Nos dias Atuais Mas as pessoas São inocentes Diferente Do que nós Temos visto Vamos em frente Quinta parte Do versículo 19 ao 22 Como deveriam Enfrentar As perseguições E Quando entregarem Vocês Não se preocupe Em quanto A como Ou o que Irão falar Porque naquela Hora Lhes será Concedido O que vocês Dirão Afinal Não são Vocês Que estão Falando Mas o espírito Do pai De vocês Que é quem Fala Por meio De vocês Um irmão Entregará A morte O teu irmão E o pai Entregará O filho Haverá Filhos Que se levantarão Contra os seus Próprios pais E os matarão Todos Odiarão Vocês Por causa Do meu nome Aquele Porém Que ficar Firme Até o fim Esse Será salvo Quem Nos dá Palavra Para falarmos Quem É que nos Orienta O que devemos Falar Quando Somos Perseguidos O espírito Santo Nós Aprendemos Que o espírito Santo Desceu No dia De pentecostes E habita Na igreja Ele vem Atuando Em toda A história Da igreja E continua Atuando Em nossas Vidas E o espírito Santo Não é De confusão Não é De baderna Não é De violência Um dos Símbolos Do espírito Santo É a pomba Que representa A paz Será que Estas pessoas Que nós Estamos vendo Aí nos Noticiários Nunca leram Os evangelhos Que falta De sabedoria Estas pessoas Têm E o triste É que parece Que tem até Pastores Entre aspas Conduzindo Estas pessoas Totalmente Desviadas Da palavra De Deus Uma coisa É ser odiado Por causa Do evangelho Por causa Da palavra De Deus Ser desprezado Pela família Porque aceitou Jesus Como senhor Como salvador Outra coisa É a própria Pessoa Provocar Criar Motivos Para ser odiada E por que Que existe Este ódio Porque o cristão É salvo Pertence a Jesus Isto provoca Inveja Ao nosso Adversário O adversário Espiritual Que é Satanás Daí ele Atuar Com milhares De seus anjos Caídos Demônios Para influenciar As pessoas Que ainda estão Nas trevas E estas pessoas Passam A nos odiar Mas não tem nada A ver Com questões Políticas Questões Materiais Questões Que nós estamos Vendo Atualmente Não, não A nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue A nossa luta A nossa guerra É espiritual Vamos em frente Sexta parte De 23 a 26 Conselhos Referentes A fuga E preparação Para a perseguição Declarada Quando Porém Perseguirem Vocês Numa cidade Fujam Para outra Porque em verdade Les digo Que não terão Percorrido A cidade De Israel Até que venha O filho Do homem O discípulo Não está Acima Do seu mestre Nem o servo Está acima Do seu senhor Basta ao discípulo Ser como O seu mestre E ao servo Ser como O seu senhor Se chamaram O dono Da casa De Beuzebú Quanto mais Os membros Da sua casa Portanto Não tenham Medo deles Pois Não há nada Encoberto Que não venha A ser revelado Nem oculto Que não venha A ser conhecido De novo Se nós podemos Evitar Uma perseguição Devemos evitar Não provocar A perseguição O que nós não podemos É negar Jesus Negar O nosso senhor A nossa fé Em Deus Não Isso nós não Podemos negar Mas provocar A perseguição Se ela pode Ser evitada Está totalmente Fora Do que Jesus Nos ensinou Outro detalhe Importante Se Jesus Foi acusado Chamado De envolvimento Com o príncipe Das trevas Com Beuzebú Com Satanás Imagina nós Então Seus servos Seus filhos Seremos acusados Também Mas tudo Será revelado É o que Jesus Está nos ensinando Sétima parte Do versículo Vinte e sete Até o quarenta e dois Pregação Com ousadia Pois o galardão Seria certo O que lhes digo Às escuras Repitam A plena luz E o que é dito Para vocês Ao pé do ouvido Proclamem Dos telhados Não temam Os que matam O corpo Mas não podem Matar a alma Pelo contrário Temam aquele Que pode fazer Perecer no inferno Tanto a alma Como o corpo Não se vende Dois pardais Por uma moedinha Entretanto Nenhum deles Cairá no chão Sem o consentimento Do pai De vocês E Quanto a vocês Até os cabelos Da cabeça De vocês Estão todos Contados Portanto Não temam Vocês valem Bem mais Do que muitos Pardais Portanto Todo aquele Que me confessar Diante dos outros Também Eu o confessarei Diante De meu pai Que está Nos céus Mas aquele Que me negar Diante Das pessoas Também Eu o negarei Diante Do meu pai Que está Nos céus Não pensem Não pensem Que eu vim Trazer a paz A terra Não vim Trazer paz Mas espada Pois sim Causar divisão Entre o homem Seu pai Entre a filha Sua mãe Entre a nora E a sua sogra Assim Assim os inimigos De uma pessoa Serão Os da sua Própria Casa Quem ama O seu pai Ou a sua mãe Mais do que a mim Não é digno De mim Quem ama O seu filho Ou a sua filha Mais do que a mim Não é digno De mim E quem não toma Sua cruz E vem após mim Não é digno De mim Quem acha Sua vida A perderá E quem perde A vida Por minha causa Esse achará Quem recebe Vocês É a mim Que recebe E quem recebe A mim Recebe aquele Que me enviou Quem recebe Um profeta No caráter De profeta Receberá A recompensa De profeta Quem recebe Um justo No caráter De justo Receberá A recompensa De justo E quem der De beber Ainda que seja Um copo De água fria A um destes Pequeninos Por ser este Meu discípulo Em verdade Lhes digo Que de modo Nenhum Perderá Sua recompensa Como nós vimos Nós sabemos Que Muitos cristãos São perseguidos Até mesmo Pelos familiares Por quê? Porque existe Um reino Das trevas Que domina Quem ainda Não passou Pelo processo Da conversão Mas Ainda Que Alguém Tire A nossa vida Temporal A nossa vida Espiritual A nossa vida Eterna Atemporal Está garantida Com Cristo Porque o nosso Adversário O diabo Seus anjos Caídos Os demônios Tem até poder Para tirar a vida Física De uma pessoa Mas não tem poder De lançá-la No inferno Na condenação Eterna Que é a segunda Morte Só Deus E Deus lançará No lago De fogo O inferno É o lago De fogo Deus lançará O diabo Seus anjos E todos Aqueles Que não temem A Deus Esta Como eu disse É a segunda Morte Mas os que estão Em Cristo Jesus Nenhuma Condenação Há E Deus Conhece Tudo Ele fala Até dos Pardais Dos nossos Cabelos Deus conhece Todas as Coisas Nada acontece Sem que Deus Permita E tudo Aquilo Que nós Realizamos Para o Senhor Fica Registrado Deus Nos Devolverá Tudo O que nós Fizemos Na sua Obra Que ensino Maravilhoso Poderoso Que é o Capítulo 10 Mas Como eu disse Infelizmente Existem alguns No nosso Meio Claro que não Podemos Generalizar Que estão Trocando Estão trocando A palavra De Deus Por coisas Deste Mundo Estão provocando Confusões Estão agindo Sem prudência Alguma Mas graças a Deus Que você É um estudioso Da palavra De Deus Está sempre Aprendendo E procurando Pautar A sua vida Nos ensinamentos De Jesus Na próxima aula Nós vamos Continuar O estudo Do evangelho Segundo escreveu Mateus Estou indo Embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo